Os animes estão invadindo Hollywood e você nem percebeu, ou então percebeu né, porque tá chegando na Netflix One Piece, extremamente popular, com segunda temporada confirmada, e o Yu Hakusho tá tendo uma nova adaptação hollywoodiana sobre Avatar, depois daquele fracasso do M. Night Shyamalan, fim de 2009, 2010, não sei. Ninguém lembra desse filme né, esse filme foi uma catástrofe gigantesca, mas enfim, os animes entraram finalmente hollywood né, as pessoas ficam falando, ah adaptações de videogame, adaptações de quadrinhos, de livros etc, tudo bem, sempre existiu e sempre vão existir também né, mas agora anime, a cultura japonesa, ela tá finalmente chegando em hollywood, chegando tanto no streaming como na tela grande né, teve aquele filme recente, o Cavaleiro dos Zodíacos que ninguém viu e quem viu não gostou, o que eu tô querendo dizer com isso, é porque a mídia tá ficando cada vez mais popular, de fato, tanto no cinema como no streaming, como em qualquer outra mídia hollywoodiana, enfim. Mas antes disso, já tava dando algumas pistas que Hollywood estava interessado nesse conteúdo. Por exemplo, um dos grandes filmes de 2022, o Nopi né, que aqui no Brasil como é, não, não olhe, filme lá dirigido pelo Jordan Peele, o gênio Jordan Peele, é um filme sobre invasão alienígena, é uma ficção científica, é um drama, é um terror, é um sci-fi, vários gêneros ali naquele filme, filme, filmasse, vejam esse filme, e no finalzinho, nos 45 do segundo tempo, ali perto do clímax, não, na verdade já passou do clímax, perto dos créditos, o Jordan Peele faz uma referência sensacional a Akira, você deve tá vendo na tela agora, essa cena brilhante que o Jordan Peele pegou de Akira e colocou no seu filme. Pois é, então enquanto tem adaptações como One Piece, tem outros diretores que sutilmente estão brincando ali com possibilidades. Você já percebeu isso chegando em Hollywood, chegando na sua casa, chegando nos cinemas? Então vamos conversar sobre isso no Cine Amora hoje. Vem comigo que eu vou te falar sobre alguns filmes hollywoodianos que tem algumas pistas de que se inspiraram em animes, beleza? Vamos nessa! Salve, salve meus otacos favoritos, sejam todos muito bem-vindos ao Cine Amora, eu sou o Gabriel Amora e você já deve ter entendido que nós vamos conversar sobre animes que estão invadindo a praia de Hollywood, né? Seja de uma forma um pouco mais descarada ou de uma forma um pouco mais discreta, né? Enquanto isso, comenta aqui, se inscreve, sapeca o like e me diz qual filme de anime que você queria ver em Hollywood? Aquele que ainda não foi adaptado, beleza? Tô muito curioso pra ver sua resposta. Pra começar, eu quero falar sobre um filme extremamente popular em Hollywood, um filme que todo mundo gosta, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, e esse filme se chama Inception. Pois é, Christopher Nolan, um cara aí conhecido por criar roteiros super complicados, umas coisas um pouco filosóficas demais pro meu gosto, ele foi lá na cultura japonesa e trouxe no roteiro do filme dele, o Inception, a origem aqui no Brasil, né? Páprica. Então, se você não viu Páprica, já fica a dica aí. Corra e vá atrás desse filme. É uma obra-prima, tanto visual como sonora, como de roteiro, como de emoções, como tudo, tudo, tudo. Esse filme é brilhante e o Christopher Nolan adaptou algumas ideias daquele filme e colocou no seu trabalho, né? Foi indicado ao Oscar de melhor filme, melhor diretor, melhor um monte de coisa, e tava lá, escondido. E as pessoas não perceberam, porque o marketing não divulgou isso, ele mesmo não falou sobre isso, depois a internet descobriu qual o limite entre a cópia e a homenagem. Eu acho que quando é bem feito desse jeito, quando tem um carinho, tem uma ternura pelo produto original, como o Christopher Nolan, que é um cara que eu não sou muito fã, aplicou nesse filme, nossa senhora, você se diverte com aquela cena, você se empolga, você fica eufórico e lembra da referência original, de onde veio? Isso é brilhante quando você percebe que tem um autor em Hollywood, principalmente em Hollywood, onde as pessoas são tão preguiçosas, onde as referências são tão baratas, né? E um cara levar páprica pro mundo, pra todo mundo conhecer páprica. Christopher Nolan acertou muito nas referências, tem muito desse conceito dos sonhos, que é um negócio que ele também trouxe pra, enfim, o argumento do filme depende muito disso, né? Pessoas invadindo sonhos de outras. Vejam a origem de novo sabendo da existência de páprica, vocês vão se divertir muito com isso, beleza? Gostou dessa dica? Então, vamos pra segunda agora. Vamos lá, galera, voltando a conversar sobre ficção científica em Hollywood, né? Também não podia deixar de fora Matrix. Então, tipo, Matrix teve uma trilogia, na verdade, uma quadrilogia, né? Teve também um Animatrix. Tudo isso não existiria se não fosse Ghost em the Shell. Inclusive, tem uma versão também de Ghost in the Shell, protagonizado pela nossa querida Scarlett Johansson, né? Mas o filme é muito fraco. Então, você deve ter assistido esse filme aí, meu, assim, desavisado e deve ter percebido. Caramba, parece muito Matrix. Pois é, antes de Matrix e antes desse Ghost in the Shell norte-americano, teve um anime também. Negócio aqui que a produção me alertou, Ghost in the Shell começou no anime e depois foi pro mangá. Foi tão poderoso na mídia cinematográfica que eles preferiram explorar em outras também, né? Como foram pros quadrinhos japoneses, né? Vulgo mangá. E é curioso também porque Ghost in the Shell traz um negócio que eu achei, assim, fantástico quando eu descobri, que é uma animação que tá ali criando e explorando conceitos de trazer a decupagem de uma forma um pouco mais elegante e primorosa do que qualquer outro tipo de animação, principalmente naquela época que o filme estreou, né? Quando você for assistir Ghost in the Shell, em resumo, é um filme à frente do tempo. Os caras brincam ali com ação, com fotografia, com música, com um monte de coisa, pensando a decupagem, o roteiro e os personagens e o protagonismo e o universo. Tem que deixar claro como aquele universo você tem que acreditar naquele meio cyberpunk, né? Você tem que se envolver com aquilo. E o negócio que as irmãs do Al Chausky levaram muito a sério quando fizeram a trilogia, né? Você deve estar de novo vendo aí um comparativo entre as cenas. Elas assumiram, sim, que era um filme que veio realmente da fonte, Ghost in the Shell. Elas falaram isso publicamente, deram entrevistas, enfim. Assistam Ghost in the Shell. Conheçam esse universo do cyberpunk. Matrix não existiria se não fosse Ghost in the Shell. Isso é um fato consumado, beleza? É isso, meus amigos. Continuando essa lista maravilhosa, eu te adianto. Esse filme é de 2023, é de um anime também extremamente popular e um gênero que não tem correlação nenhuma com o anime. Antes de te falar esse bendito filme, se inscreve, comenta, dá joinha, faz todo aquele procedimento e comenta Qual o seu produto hollywoodiano favorito que eles pegaram do anime e adaptaram de uma forma primorosa? Me diz aí que eu tô muito curioso e aqueles que eu não assisti eu vou atrás, eu prometo, beleza? Vamos lá. Um filme de 2023. Um filme sobre box, sobre família. É um drama que veio do Rock Balboa. É uma continuação da franquia Rock, que teve ali seis filmes. Eu estou falando de Creed III, o primeiro filme dirigido pelo Michael B. Jordan. Enfim, parecia, assim, pelo menos o material de divulgação, né? Parecia ser mais um filme de box, um gênero até que tá um pouco cansado, né? Em Hollywood. Nenhum é tão bom quanto o Rock I ou o Rock II ou o Tony Domável, né? Do Scorsese. Enfim, aqueles ali são filmes de gigantes. O Michael B. Jordan, ele tinha um pepino pra resolver. Como é que eu vou fazer outro filme sobre box sem ser parecido com todos os outros? Então ele foi naquele... Enfim, o Michael B. Jordan, ele é da nossa geração. Ele cresceu nos anos 90, ele nasceu no berço do Dragon Ball. E Naruto também, viu? Não vamos deixar aqui de citar Naruto, que foi um negócio, assim, foi babá eletrônica de muita gente que cresceu ali no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, né? Em Creed III, olha o que é que ele faz. Você deve estar de novo vendo essa cena maravilhosa. Ele transforma o box, essa galera, assim, se socando constantemente, esses dez minutos da luta final, em um embate, assim, épico, retirado dos melhores capítulos de Dragon Ball. Ele brinca com cores, com iluminação, com montagem, com câmera lenta, sabe? Com sangue, com a cara do astro que parece muito retirado de um desenho animado, no caso, o anime, né? O filme inteiro se parece muito ao filme de boxe, como qualquer outro, e no final ele vai lá e dá isso de presente. Então, o Michael B. Jordan acertou muito nessa primeira direção dele. É muito difícil você estar assistindo um filme de um gênero e ser surpreendido no final com outra coisa, mas, na verdade, isso é uma homenagem, né? Você percebe que a referência do cara, a bagagem dele cultural é muito vasta. Então, isso é sempre muito bem-vindo, principalmente em Hollywood, onde eles fazem os filmes muito parecidos uns com os outros, não é? Michael B. Jordan, você é lindo, você luta bem, você é talentoso, você é maravilhoso. Eu pegava. Quê? Meus amigos, finalizando esse vídeo aqui, antes eu quero que você me diga, por favor, qual é o seu anime favorito e aquele que você quer ver uma adaptação, assim, digna de Oscar? Uma adaptação nível Matrix. Aquela que você vai ver, tipo, nossa senhora, eu assisti isso antes de ficar popular. Me diz, beleza? Eu quero ser seu amigo, eu vou assistir, eu prometo que vou assistir e, quem sabe, no futuro a gente volta a falar sobre anime em Hollywood, beleza? Conto com o comentário de você. Ah, se inscreve, dá joinha, ativa o sininho, que quando entrar a parte 2 desse material aqui, você, fã de anime, você, meu amigo Otaku, vai receber em primeira mão, beleza? Então é isso, pessoal. Vida, longa e próspera aos animes maravilhosos que a gente tanto ama. Vida, longa e próspera aos animes maravilhosos que a gente tanto ama. Vida, longa e próspera aos animes maravilhosos que a gente tanto ama. Vida, longa e próspera aos animes maravilhosos que a gente tanto ama. Vida, longa e próspera aos animes maravilhosos que a gente tanto ama. Tchau, tchau.